Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês a leitura do capítulo sobre Singapura no Índice de Liberdade Econômica de 2018. Por que Singapura? Porque Singapura é o segundo país mais livre do mundo, é um dos países com o maior IDH do mundo, eu acho que ele é o segundo ou o terceiro também. E por que vocês vão ver ao decorrer do vídeo? Ah, então por que você não pega o primeiro? Eu vou fazer o primeiro também, Hong Kong, vou fazer Hong Kong, vou fazer Estônia, estou pensando em fazer Canadá, estou pensando em fazer Estados Unidos, Estados Unidos é um que eu quero fazer. Vou fazer Venezuela, vou fazer alguns, vou fazer alguns, vou fazer uns 5, 6 ainda. Então não se preocupem, vai ter vários, vocês vão poder escolher, vocês vão poder escolher entre outros. Então, o que vocês podem ver aí na tela, Singapura é o segundo país mais livre do mundo, segundo esse índice. Sim, é um feito, é um feito. Eu vou começar a leitura aqui, porque o lugar é demais, vocês vão ver. Então, fatos rápidos. 5,6 milhões. É, digamos, metade de São Paulo. PIB, 492,6 trilhões de dólares. Crescimento em 2016, 2%. Crescimento anual de 5 anos, 3,3%. Esse número quer dizer que, na média, é como se ele tivesse crescido 3,3% durante esses 5 anos. PIB per capita, 87.855 dólares. Desemprego, 1,8%. Inflação, menos 0,5%. Investimento estrangeiro direto. 61,6 bilhões de dólares. Para vocês terem ideia, Brasil tem 58. É como se todo investimento externo que está vindo para o Brasil viesse para uma cidade com metade da população de São Paulo. É um valor monstruoso. Dívida pública. 112% do PIB. É o único dado que me desagrada nesse quadrinho dos fatos rápidos. Visão geral. A pontuação de liberdade econômica de Singapura é 88,8%, tornando-se a segunda economia mais livre no índice de 2018. Sua pontuação geral aumentou em 0,2 pontos, com melhorias na integridade do governo, liberdade de trabalho e direitos de propriedade, superando as pontuações mais baixas para a liberdade empresarial e os indicadores de saúde fiscal. Singapura ocupa o segundo lugar entre os 43 países da região Ásia-Pacífico e sua pontuação geral está acima da média regional e mundial. A economia de livre mercado altamente desenvolvida de Singapura deve seu sucesso em grande parte ao seu ambiente de negócios notavelmente aberto e livre de corrupção. Políticas monetárias e fiscais prudentes e uma política transparente de enquadramento legal. O governo é prudente na implementação de uma política industrial ativa para promover o desenvolvimento econômico e a diversificação e está abordando as preocupações das empresas por meio de investimentos e incentivos fiscais direcionados. Os direitos de propriedade garantidos promovem o empreendedorismo e o crescimento da produtividade de forma eficaz. A intolerância social à corrupção fortalece fortemente o Estado de Direito. Antecedentes. Singapura é uma das nações mais prósperas do mundo. Apesar de uma oposição parlamentar ativa, ela foi governada por um partido, o Partido da Ação Popular, desde a independência do Reino Unido, em 1965. Em 2015, o PAP conquistou outra esmagadora vitória nas eleições parlamentares. O primeiro-ministro, Lee Hseng Long, lidera o governo desde 2004 e supervisionará a transição da liderança do PAP antes das próximas eleições parlamentares até 2021. Embora certas liberdades civis permaneçam restritas, o PAP abraçou há muito tempo a liberalização econômica e o comércio internacional. Os serviços dominam a economia, mas Singapura também é um dos principais fabricantes de produtos eletrônicos e químicos e operam um dos maiores portos do mundo. As principais exportações incluem circuitos integrados, petróleo refinado e computadores. Continuando, agora eu vou falar sobre os outros, sobre essas quatro estatísticas. O Estado de Direito é o quadro superior direito. Os direitos a bens móveis e imóveis estão bem protegidos. Os contratos são aplicados e os procedimentos de registro de propriedade são eficientes. Singapura tem um dos regimes de direitos de propriedade intelectual mais fortes da Ásia. O sistema judicial é geralmente eficiente e independente. Singapura é um dos países menos corruptos do mundo. Embora o poder de elites políticas profundamente enraizadas continue a suscitar preocupações. Tamanho do governo. Para vocês verem, inclusive, que até um dos melhores países do mundo tem defeitos. E o defeito está no governo. Está na política. Tamanho do governo. A maior taxa de imposto de renda individual é de 22% e a maior taxa de imposto corporativo é de 17%. A carga tributária geral equivale a 13,6% do total de receita interna. Nos últimos três anos, os gastos do governo atingiram 17,7% da produção total, PIB. E os superávites orçamentários alcançaram uma média de 4,1% do PIB. A dívida pública é equivalente a 112% do PIB. Equivalência regulatória. O ambiente empresarial global é eficiente e transparente. A legislação trabalhista permite práticas relativamente livres de contratação e demissão. Mas o Ministério do Trabalho começou a dificultar as aprovações de mão de obra estrangeira. O governo financia generosos programas de subsídios de habitação, transporte e saúde. Influencia outros preços por meio de regulamentação em empresas vinculadas ao Estado. Mercados abertos. O comércio é extremamente importante para a economia de Singapura. O valor combinado de exportações e importações é igual a 311% do PIB. Essencialmente, não há tarifas. Barreiras não tarifárias impedem algum comércio. A estatal Temasek Holdings possui investimentos significativos em corporações ligadas ao governo. O governo tem aberto constantemente o mercado interno para bancos estrangeiros. E mais de 95% dos bancos que operam em Singapura são agora de propriedade estrangeira. Então, essa Singapura é uma das economias mais livres do mundo onde não há pobreza. Nossa, Matias, que exagero. Não, não, é verdade. Segundo o Wikipédia, que deve ter puxado o dado, se eu não me engano, do Banco Mundial, não existe população abaixo da linha da pobreza vivendo em Singapura. Então, a pessoa mais pobre lá ganha pelo menos 10 dólares por dia. 10 dólares por dia, Matias? Isso não é pouco? Não. É mais do que eu ganho, eu acho. Eu acho que eu ganho menos do que isso. Então, se você estiver querendo me roubar, saiba que você tem alvos muito melhores. Me assaltar, me sequestrar, você tem alvos muito melhores Brasil afora. Então, meu, tem uma menina no meu trabalho que foi para lá, eu perguntei para ela como é que é a sensação lá. Ela falou, meu, lá é ótimo, lá tudo funciona. Meu, lá o lugar, pelo que eu li, pelo que eu estudei desse lugar, é ótimo, é incrível, é incrível, é incrível. Bate no Brasil de 10 a 0. 10 a 0. O lugar é demais lá. E tem uma desigualdade grande lá, inclusive. O índice de Guiné lá, que é o principal índice de desigualdade, é de 50 pontos. É mais ou menos uma concentração de renda de 50%. Assim, a grosso modo, a grossíssimo modo. Isso daí quer dizer o seguinte, você não precisa... Assim, se tem uma lição, se tem... Desculpa, bati no microfone. Se tem uma lição que a gente tem que tirar de Singapura é desregulamenta tudo. Desregulamenta tudo. Abre o comércio. Deixa o estrangeiro vir. Faz comércio. Não faz troca. Não precisa fazer troca. Não precisa fazer... Não precisa fazer tarifa de importação, de exportação, tarifa alfandegária. Meu, não faz. Isso vai só atrapalhar. Vai atrapalhar quem quer entrar e vai atrapalhar quem está aqui dentro. Segundo, a gente aprende que desigualdade sempre vai existir e que, mesmo com desigualdade e com uma desigualdade grande, a pobreza pode acabar. E lá acabou. A gente vê... É assim, é um dos países que, se eu não me engano, salvo engano, é um dos países mais liberais economicamente do mundo. Se não o mais. Assim, enfim, a gente tem muito que aprender com esse lugar. Eu sugiro que vocês leiam a página no Wikipedia dela, leiam a história dela. Ah, muito importante, inclusive uma coisa que não está aqui no texto do Índice de Liberdade Econômica, lá era um favelão, na época da independência. É um favelão. Índice de analfabetos de 80%, metade da população vivendo na pobreza extrema. Em questão de uma geração, eles viraram isso. Puf! Uma geração. Uma geração, 40, 50 anos. Para eles virarem um dos países mais prósperos do mundo. E o crescimento deles, se vocês pegarem um gráfico mais longo de crescimento deles, uns 10, 20 anos, vocês veem que eles crescem assim, 5%, 6%, 5%. Aí num ano muito ruim, eles crescem 1%. Puta que pariu! Num ano horrível, eles crescem 1%. Acho que foi no ano da crise de 2008. Eles cresceram 1%. Puta que pariu! Se o Brasil crescesse 1% em ano de crise... Então, essa... Ah, inclusive tem uma outra lição muito grande, muito importante que Singapura traz para a gente, que é... A gente pode ter prosperidade com países territorialmente muito pequenos, muito pequenos. E na verdade isso é bom. É mais fácil de você administrar isso. É mais fácil de você conciliar... Desculpa. É mais fácil de você conciliar os interesses de um grupo menor de pessoas. Eu estou defendendo o separatismo? Estou. Estou. Estou defendendo exatamente isso. Se ao invés de um país, o quinto maior país do mundo, a gente tiver um zilhão de paizinhos pequenininhos, todos eles iam ser muito mais prósperos. Muito mais prósperos. Muito mais prósperos. Todo mundo, cada um dos indivíduos que vive nesse Brasilzão ia estar muito melhor de vida. Muito melhor de vida. Inclusive o cara que está lá no meio do Acre, que talvez não exista. Inclusive aquela pessoa vai estar muito melhor. Muito melhor. Por que isso? Porque quando você tem um... Quando você tem pouco... Assim, o grande mito é que o governo vai trazer... Vai combater desigualdade. Isso é mentira. O governo não combate desigualdade. O governo acentua desigualdade. Acentua. Por quê? Porque ele te impede de empreender e cobra em cima do seu empreendimento. Cobra em cima do seu lucro. O lucro, como eu já disse em vídeos passados, é uma ferramenta, é um indicador que vai mostrar para a empresa se ela está funcionando ou não e ele vai estimular a ação humana, a mesma ação humana do Mises, ao indivíduo querer continuar naquele trabalho. Ou seja, é uma coisa que faz bem para a sociedade e uma coisa que faz bem para quem está tendo o trabalho. Isso é lucro. Se você tem mais liberdade de empreender, você tem mais lucro porque você fica com maior parte dele. Se você tem liberdade de empreender e você não paga imposto, e se não tem ninguém dizendo o que você deve ou não fazer, as pessoas podem trocar mais livremente, elas podem procurar a liberdade delas, elas podem procurar a melhor forma delas viverem a vida sem ficar... sem ficar... desculpa, eu fico irritado. Eles podem procurar a felicidade sem ficar dando explicação para o governo de por que é que elas estão comprando maconha, por exemplo. Por que é que elas estão... se elas não estão explorando ninguém. Meu, os indivíduos eles vão se arranjar. Não os preocupa, a ordem espontânea, dá um jeito. Não é o governo que sabe o que é melhor para a sua vida. O governo também... e também quando o governo fala que alguma coisa é boa para a sociedade, ele está pensando na sociedade como a média. Se palha certa de um indivíduo ou outro, todos os outros estão longe dessa média. E cada indivíduo pode procurar a melhor forma de levar a sua vida. Meu... Bom, o vídeo fica por aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham se entretido. E uma boa noite para todos vocês.